Essa é uma tirinha com Théo e Eulália, ele começa dizendo assim Hoje eu vou ficar longe de você, e ela pergunta, pra gente não cansar um do outro? É, tá, cansei de ficar longe Essa tirinha foi feita depois de um bom tempo sem pintar Théo e Eulália, sem fazer os dois personagens Eu tava fazendo as tirinhas do Jorge, um personagem de comédia E tava com saudade já de fazer o Théo e a Eulália E ela tem aqui, além de ser a volta dos dois principais personagens do Théo e o Minimundo Ela é uma quebra aqui de alguns paradigmas Por exemplo, eu não costumava colocar cores na cara do Théo Geralmente eu deixava sempre em branco aqui a parte do brilho, talvez uma sombrinha em azul Então dessa vez eu inventei aqui de colocar um brilho avarelo como se tivesse um sol vindo aqui da esquerda pra direita Mais ao fundo e fazendo essa sombra Tudo isso em aquarela Outra coisa que eu experimentei e usei e inovei nessa pintura É fazer esse fundo aqui com um pincel bem gasto, um pincel já com as cerdas abertas Que me dá esse efeito de mato e que dá um efeito de uma coisa orgânica natural e obedecendo as leis da física Também coloquei amarelo aqui nas asas da Eulália, algo que eu não costumava fazer Mas o que eu queria dizer mesmo é sobre os elementos dessa tirinha Tudo isso que você está vendo aqui não passa da tirinha original Porque ela foi modificada, teve ligeiras modificações no Photoshop Eu vou mostrar pra você agora, eu vou tirar a original e agora eu vou mostrar a versão final Olha como é que vai ficar Aí Percebeu a mudança? Não, foi muito rápido Vou colocar então de novo a original por cima e nós vamos fazer uma espécie de um jogo de sete erros Essa é a editada e essa é a versão original Essa é a final e essa é a original Eu acho que o seu olhar é direcionado primeiro para essa última cena Que você vê que o tamanho do tel está menor na original Está maior na original que essa aqui e ele fica menorzinho na versão final Por que isso? Para evitar ruído Para evitar ruído, se eu deixo ele maior do que esse terceiro quadrinho Pode ser que as pessoas olhem e falem Nossa, ele cresceu Então para evitar esse tipo de comentário, de pergunta, de dúvida Eu diminuí ele no Photoshop Deixei ele do tamanho dos três primeiros quatro Essa é uma mudança Outra mudança Eu coloquei uma camada de sombra ou de cinza Aqui no terceiro quadrinho Olha só, eu vou tirar a camada de cinza Já tirei e agora eu vou colocar a camada de cinza de novo Eu deixei acinzentado o Theo e a Eulália Nesse terceiro e penúltimo quadrinho Por quê? Porque senão fica tudo muito chapado Fica tudo muito saturado E sem equilíbrio Sem um respiro Então quando a gente tira um pouco as cores aqui do terceiro quadrinho Parece que dá uma respirada no quadrinho Muda um pouco a continuidade aqui das cores Dá uma quebra E por que colocar... Ele não está 100% cinza Ele está quase 100% cinza Mas por que eu mudei essas cores aqui? É para dar uma sensação de que não está legal No momento em que ele fica longe dela Então aqui no terceiro quadrinho A gente já capta que o ficar longe não é uma coisa legal Um outro elemento que eu acho interessante mostrar nessa tirinha É a postura Tanto do Theo quanto da Eulália Então nessa primeira cena a gente percebe Deixa eu colocar de novo aqui o original cinza A gente percebe nessa cena Que ele já está em posição de costas para ela Isso é significativo Eu vou ficar longe de você Eu não tenho espaço grande para deixar o Theo longe aqui no quadrinho Então eu fiz ele em uma posição Na qual ele vira de costas para ela Para simbolizar que ele está distante Que ele se afastou Que ele não está olhando para ela Opa! O mesmo acontece com... Olha lá, é bonito quando a gente dá um zoomzão assim, né? O mesmo acontece com o Theo lá Na cena em que eles realmente estão afastados Veja, ela também vira de costas para ele Ela também vira de costas para ele E eu percebi que ela precisava virar de costas para ele No momento em que eu estava fazendo as cores Porque na tirinha original ela não está de costas para ele Ela está virada para ele A original e a versão final E eu inverti aqui no Photoshop Eu espelhei Porque eu achei que daria uma sensação de maior distanciamento Se os dois estivessem de costas um para o outro Na última cena Originalmente eu imaginei que ela também continuaria de costas Mas eu achei interessante fazer com que ela voltasse A virar para o Theo, né? E olha que coisa, que confusão que acabou virando Porque na última cena A versão original Eu tinha feito realmente ela virada para ele Mas eu tinha colocado aqui Esse naipe que é o naipe de paus O naipe de paus significa que ela está virada para cá Que ela está virada para o lado direito Então eu já fiz o naipe de paus Imaginando que eu iria espelhar assim como eu fiz nessa parte aqui Mas aí no fim eu acabei me arrependendo Então o que eu fiz? Eu copiei essa versão Essa parte aqui do segundo quadrinho E coloquei no terceiro quadrinho Então essa é a original E essa é a versão final Tem algumas pequenas mudanças aqui Que talvez você não tenha percebido Mas na versão original Tem um tracinho aqui, tá vendo? Tem um tracinho embaixo do balão Que eu não tinha feito esse balão com aquarela Não tinha pintado isso Ele era desse jeito aqui com fundo branco Mas eu achei interessante colocar o amarelo Para fazer com que Tivesse maior movimento no quadrinho Para dar mais harmonia com as cores Porque eu achei que estava muito clarinho Muito branco E meio morto Estava muito azulado Tanto que esse amarelo no rosto dele No fundo eu coloquei bem no finalzinho Que eu senti que estava faltando vida E aí quando eu coloquei esse amarelo Eu achei que ficou vida demais Por isso eu tive a vontade de fazer O cinza aqui Para quebrar um pouco Toda essa luminosidade Ele dá um espaço aqui Para a gente pensar E para finalizar Eu queria falar um pouquinho Sobre o tempo na tirinha O tempo que a gente tem Desde o início até aqui Até a última cena Quanto tempo será que durou essa história? Quanto tempo durou? O período em que ele ficou longe da Eulália? Vamos ler de novo Hoje vou ficar longe de você Para a gente não cansar um do outro É Tá Cansei de ficar longe Na nossa leitura Isso aqui dura Sei lá 20 segundos No máximo 20 segundos na leitura Mas E no tempo dos quadrinhos? Quanto tempo durou essa cena? Não sei Isso vai depender da leitura Da subjetividade Do leitor Eu poderia estender esse tempo Se eu multiplicasse essa cena Se eu recortasse essa cena aqui Essa cena E multiplicasse ela O tempo duraria mais Demoraria mais para passar A gente teria uma sensação De passagem do tempo muito maior E esse é um recurso muito comum Usado nos quadrinhos Quando você repete a cena Várias vezes Para dar uma sensação De que a coisa está demorando Para passar Eu poderia ter feito isso Mas como eu tenho uma tirinha Apenas com 4 cenas Que é o padrão Que eu costumo fazer Às vezes eu quebro um pouquinho Mas normalmente são 4 cenas Eu senti a necessidade De fazer Uma cena Que Fosse única E aí Entra novamente O recurso aqui do cinza O recurso do cinza Que também significa Uma ruptura Em toda A história É isso aí Valeu